A gente tá parecendo um rupãozinho, gente. Olha que legal! É muito bom. No meio, comendo moinho. Vou rodar moinho, enquanto que a mulher cura, enquanto cura, a efervescência do comprimido que tá lá embaixo. É, ó. É, tá bonito, José. Olha, olha, muito legal. Ai, que bonito! Olha lá, incrível, né? Muito incrível, muito legal. Rapaz, isso é química. Nada mais é do que química. Olha que legal a gente continuar vivendo e aprendendo moço. Eu tô chegando na aula de química agora. Tá assim. Olha lá, ó. Olha só. É, olha. Dá pra me pensar que não mistura, né? Olha com a aula. Tem toda uma pintadeira. Adorei. É, olha. É lindo. Aí depois se deu a mão forte. Aí, e aí vai jogar bem, né? Mas aí também valeu a pintadeira lá. Eu continuo. Mãe, eu já acho que se pergou, por exemplo. Eu também tô falando mais. Ah, tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Agora, agora a gente vai fazer uma dica de economia. Como é que é? Vamos ver agora. Tem dica de economia lá na aula. Vai falando. É uma dica de uma coisa que você cozinha com menos gás. Não é menos tempo, sabe? É menos gás. Então, a gente vai dar todo o corpo direitinho, passo a passo, pra ficar gostoso, pouquinho. Tem uma dica de economia lá na aula. Tá ligando a capacidade. Tá disponível. Esse avô é a música que vocês fazem a coisa de vocês, tá bom? O segredo vai para depois que vocês colocam a água aqui. Depois que vocês colocaram a água no avô, vocês vão esperar a água aqui. Vai desligar o fogo de vocês. Vai colocar o pano de cá que tá saindo. E vai saber que vocês colocam a água. Eu costumo fazer essa coisa pela manhã e na hora do avanço ele tá prontinho. Ele fica soltinho. Tá bom, gente. Aí, a gente vai fazer isso aqui com vocês aí, esperando o plato. A gente tem como a cozinha, pra ver se tava certo. Porque tem coisas também que a gente vê na internet, parece, nossa, é o melhor que você já via. E aí, quem acompanha a gente sabe que a coisa não é bem real, né? Que nem que tem. Fala, querido. Tá bom, querido? Não. Aí, nós testamos e tem tudo o que que aconteceu, ó. Fizemos aqui, botamos o prato aqui, a tampa, o prato, esse tipo aqui. E eu tinha aberto ainda, então já está saindo de cima. Vamos ver. Ó. Olha, gente, tá certinho, certinho. Faça de novo, pra quem não gostou dessa hora em casa. Porque é uma economia... Ai, filho, fantástico. Tô. Então, vocês fazem essa coisa de vocês, tá bom? Você vai fazer depois que vocês colocarem água. Depois que vocês colocarem água no arroz, vocês vão esperar a água ferver. Vai desligar o fogo de vocês. Vai colocar o pano de trato por cima e logo em seguida vocês colocam a tampa. Eu costumo fazer esse arroz pela manhã e na hora do almoço ele tá prontinho. Ele fica soltinho, tá bom, gente? Olha, a gente fez do mesmo jeito, só de um jeito diferente. A gente fez de colocar só o guananapo e a tampa em cima, a gente colocou o prato, que era mais pesado. Então, colocamos o prato, enrolamos e aí a tampa era só pra segurar essa coisa do guananapo. Mas deu certinho, certinho, certinho. Olha aqui, ó. No máximo. Parabéns, viu? E aí, chega na hora, é só você dar um aquecidinho. Ela faz de manhã, vai fazer no ar de agosto. É só dar um aquecidinho, já fica aqui e dá, não é só aquecer, tá bom. E o... O outro é o complemento e esse aí, nossa, maravilhosa, que é muito lindo, que é lindo, que é lindo. Com a mesma, desde o princípio, vamos dizer assim, mas o feijão rola a panela de pressão, né? Então, tem dificuldade a mais, mas a gente desprende o pato e o pato e o pato. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver? Ó, tem o vídeo da Dani, da nossa família, ó lá. Ela reforga o alho, o cebola, o alho, o alho, o alho, o que a pessoa quiser usar do feijão normalmente, né? Isso é o início do feijão de todo mundo. Botou feijão cru mesmo, tá? Porque a gente quer saber do tempo do cozimento certinho. Então, ela reforga o feijão cru sem deixar de molho. Tal, tal, até aí, vida de feijão. Pois a água, a quantidade certa para a fimenta, não é? Exatamente. E aí, espera pela pressão. Nisso aí, vamos uns sete minutinhos de tempo. Você acha que não tem um chão, não é? Até chegar para cima, a gente quer ir para cima. Porque dois minutos refogando, mais uns quatro minutos para chegar para cima. Eu sei, mulher, eu quero que me ligar, tá? E aí, eu vou dar lá, tá? Aí, mais três minutos. Se me ligar, eu tenho um jeito de lá. Então, para aí, só para não me perder, né? Aí, a gente vai repassar esses tempos aí, gente. É, a gente fez o que muda o tempo de acordo com a quantidade de feijão, tá? A gente fez teste com 500 gramas e fizemos teste com 1 kg. Então, com 500 gramas. Dois minutos ali refogando, aí vai. Coloca o feijão, sal, ouro e leite de água. Aí, até pegar a pressão, são quatro minutos. E aí, fica mais três na pressão. Então, mais quatro minutos para pegar a pressão, três na pressão. E três na pressão. Aí, desligou. Desliga o fogo e deixa 25 minutos, panela fechada e a pressão saindo. Aí, você abre a panela. Quer dizer, a pressão sai naturalmente. Eu não puxo a trava da pressão. Deixa a panela quietinha lá para fazer outra coisa. Passa 20 minutos, você volta. 20 minutos, você volta. Dá uma misturada e adiciona 250 mil.